Olha, imagina que eles aqui estão correndo para amanhã, sábado. Esse show que vai acontecer aqui no Recife, saia perfeito. Afinal de contas, são mais de 25 anos sem tocar essas músicas juntos. Então eles precisam ensaiar. E é isso que eles estão fazendo aqui. 30 anos do disco Baque Solto, Lula, Queiroga e Lenine, tocando aqui juntos, ensaiando. Muitos músicos que estão aqui, por exemplo, não se viam há muito tempo. Então eles têm muito o que conversar e, claro, ensaiar. Vamos curtir um pouquinho. Lula, como é que está sendo? É emocionante, é o quê? Como é que você descreve esse momento onde vocês passam tantos anos sem estar tocando essas músicas? Como é que é isso? É muito emocionante. É uma emoção que você imagina às vezes que não existe. Mas é porque a gente, há 30 anos atrás, a gente jogou dentro de uma cápsula do tempo um monte de coisas, um monte de histórias, um monte de canções. Depois que continuamos a vida, ficamos amigos. E hoje a gente está abrindo essa caixa com essas histórias todas que a gente já sabe sem querer pela mímica, pela voz, pelo... É uma sintonia de abelha. Eu vou contar aqui, Lenine, já chegou aqui do nosso lado também um pouquinho nesse intervalo. Eu vi que é um ensaio, mas para mim já está pronto. Tem muito o que ensaiar ainda, tem muito o que lembrar. Está bem guardado aí na memória. A questão não é de ensaiar. Existe uma memória que é corporal, que independe do que a gente quer. Mas o que a gente reteve durante o aprofundamento lá na época, quando a gente fez. Aí isso é uma memória que chega. Eu achava que eu não ia lembrar de nada. Pois é, por isso que eu disse que eu achei que já estava pronto. É, mas isso está pronto de alguma maneira, está muito bem definido na vida de cada um, porque aquilo foi um ponto muito marcante na vida de cada uma dessas pessoas. É natural que isso esteja muito, na hora que você recorre à sua memória, isso chega com muita clareza, isso seja com muita certeza, né? E a gente se diverte em demasia. Então o público vai conferir realmente o repertório do Bach Solto? É, velho, a ideia é essa, reunimos todos os paleozoicas. Todas as peças são originais, todos os músicos são os que tocaram. É um super fusca meia meia. Isso tem tudo a ver com a história dessa, na verdade é uma celembração, porque a gente está lembrando junto. Muito obrigada, bom show. Então eu quero que vocês pelo menos convidem aí o público que está nos assistindo para comparecer. Trinta anos de comemoração e festa, vamos lá. Chega aí, pastor. Tchau. 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 Tchau.